O papel do farmacêutico no tratamento de pacientes que tomam vários remédios é de orientar sobre o uso correto. Pode parecer bobagem, mas detalhes como o horário e até algum alimento consumido junto com o remédio podem prejudicar o tratamento. Antibióticos normalmente com água, apesar de ser bastante comum as pessoas receitarem, não, toma com leite. No caso de crianças, medicamento foi feito para tomar com água, um copo de água sempre. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que os danos causados pelo mau uso de remédios, além de causar prejuízo à saúde dos pacientes, custam R$ 60 bilhões por ano ao Sistema Único de Saúde. A cada R$ 1 investido no fornecimento de remédios à população, o governo gasta R$ 5 para tratar os problemas causados por esse mau uso, como as chamadas reações adversas. 70% dos pacientes com hipertensão, diabetes ou doença relacionada ao colesterol e que usam vários medicamentos não têm sucesso no tratamento. E 82% dos pacientes que usam cinco ou mais remédios fazem de forma errada. É o que também indica a pesquisa. Ou ele busca o tratamento somente para um ou dois dias de tratamento. Então ele compra o medicamento suficiente para ele usar por três dias, desaparecendo aqueles sinais clínicos da doença, no caso de uma infecção. Ele toma antibiótico por três dias e aí desapareceu a febre, desapareceu a dor de garganta. Ele acredita que ele já foi curado e deixa de fazer o restante do tratamento. E ele cria um outro problema para ele, que é a resistência aos antibacterianos. O Conselho de Farmácia explica que com uma boa conversa com o farmacêutico, é possível receber dicas preciosas que vão ajudar a tornar o tratamento eficaz. Lembrando que toda farmácia tem um farmacêutico. Então o farmacêutico deve estar presente na farmácia durante todo o horário de funcionamento desse estabelecimento. E ninguém precisa de marcar um horário com o farmacêutico. Basta ele chegar no balcão da farmácia e se identificar que ele precisa de falar com esse profissional de saúde, que com certeza o farmacêutico vai passar dicas importantes para que esse paciente tenha o uso racional dos seus medicamentos.